Galera, depois de muitos vídeos esquisitos aqui no canal, como não seja lambido, ou um reality show, ou até mesmo não seja cheirado, hoje eu tô gravando um jogo diferente. No caso, um jogo de terror. Esse jogo aqui não tem nada de terror, cara, porque tipo, porta, doors... Mano, você acha que isso aqui vai me dar medo? Logo eu, eu sou o cara mais corajoso desse mundo, velho. É lógico que eu não vou me cagar de medo com esse jogo, porque se eu me cagasse de medo... É... É... Não, não quero ficar mais aqui não, volta! Não, não fecha na minha cara não! Pelo amor de Deus! Não, 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 por favor! Ah, é... Que lugar bom, né? Que lugar bonitinho, né? Socorro, pelo amor de Deus! Ah, mano, não tem escapatória! Então eu vou ter que escapar desse lugar até a porta de número 100! Ah, meu Deus do céu! Peraí, peraí, eu tenho uma solução! Recepcionista, por favor! Por favor, cadê vocês? Recepcionista! Ah, não, que esse lugar tá vazio, velho! Mano, eu acho que esse lugar tá vazio, eu tô muito lascado, cara! Pera! Peraí, 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 peraí! Tem uma chave ali, mano! Peraí, peraí, dá pra eu me agachar aqui e pegar essa chave, cara! Pelo amor de Deus, aleluia! Pelo amor, galera! Nossa, cara! Véi, que lugar bi... Pera! Mano, que barulho é esse? Que barulho é... Mano! Não, não, não! Sai daqui! Sai daqui! Abre, 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 abre! Abre, abre! Sai! Sai! Mano, eu ouvi um barulho naquela sala! Ai, caramba, tá chovendo! Velho, tá caindo uma tempestade lá fora! Meu Deus do céu, tá caindo uma tempestade mesmo, velho! Iam mandar as fortes, tá caindo o raio, tá repalanguejando! Nossa, velho! Não, 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 não! Sai daqui, sai daqui! Que lugar macabro, cara! Velho, essa porta aqui parece que alguém quebrou no chute! Essa aqui tá tudo barricada! Velho, o que aconteceu nesse lugar? Pelo amor de Deus! Pera aí! Mano! Não! A porta abriu sozinha! Não, eu só cheguei perto! Como assim essa porta abriu sozinha? Mano, isso não faz o menor sentido! Não, 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 não! Pera aí! Velho, eu tô ficando louco, não é possível! Não, não é possível! Eu tô ficando maluco! Pera aí! Véi! É! A porta de número 3 abriu sozinha! Véi! Que? Mas isso não faz nem sentido! Tudo bem, vai! Vamos continuar em frente! Vamos seguir em frente! Essa porta aqui, né? Não tá trancada! Tem um armário aqui! Eu posso me esconder! É, mas por que eu ia querer me esconder? Não tem nada aqui, cara! Eu não vou me esconder nesse armário! Não tem pra que eu me esconder aqui, velho! Não faz sentido! Então eu vou continuar seguindo em frente, né, galera? Eu vou chegar na porta de número 4! E será que tem alguma coisa aqui? Não! Ainda bem! Ainda bem que não tem, velho! Se eu ouvir falar rumores, né, que esse lugar, cara, tá cheio e empestado de bicho! Pelo amor de Deus! Mas, galera, me diz aí! Vocês têm medo de Doors, cara? Coloquem nos comentários! Porque esse jogo aqui é muito bizarro, cara! E tudo bem, né? Vamos continuar avançando! Porta de número 6! Vamos chegar lá, velho! Ai, não tem nada aqui! Tá chovendo lá fora e tá repalanguejando de novo! Pelo amor de Deus! Porta número 7! Nada! Só tem uns quadros aqui que parecem mais uma Backrooms da vida! Tá tudo bizarro! Isso aqui, mano, parece muito o level da Backrooms, cara! Pelo amor de Deus! E aqui, a gente tem que se abaixar, né? E bem, galera, eu vi o que passei aqui pela fresta que tinha aqui nesse armário! Mas eu não sei se foi uma boa ideia! Esse lugar não tá muito convidativo, sabe? Eu acho que eu vou voltar a dar meia volta! Se bem que, se eu dar meia volta, eu vou chegar em lugar nenhum mesmo, então... Eu vou me ferrar, eu vou me ferrar de qualquer jeito! Ah, não, velho! Pelo amor de Deus! Porta número 8! Vai, continua em frente! E pelo amor de Deus, que quadro é esse? Por que que tem o quadro de um poste e parece que tem um bicho aqui, velho? Olha isso aqui, velho! Galera, olha a cirueta desse... Sai fora, mano! Que bagulho bizarro! Nossa, cara! Porta de número 11! Não vai ter nenhum bichão aqui, não! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! O que que foi isso? Ai, caraca! Mano! Galera! Pera! O que que é isso aqui? Velho! Não! Ai! 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 Caraca! Velho, eu não posso olhar pro bicho! Que? Não! Não, por favor! Não me mata não, cara! Pelo amor de Deus, vai! Passa! Passa reto! Tem uma escrivaninha aqui, mano! Não quero saber não! Só quero passar reto! Ai! 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 Caraca! Eu vi, eu vi, eu vi, tá? Eu vi o bichão! Era um bicho cheio de olho, galera! Pelo amor de Deus! Eu ouvi um barulho de alguma coisa brilhando aqui dentro, hein? Ah, é uma chave! Ah, tá! Beleza, tranquilo! Vamos ver se alguma coisa útil aparece aqui, né, galera? Sei lá, vai que aparece alguma coisa útil aqui! Um negócio de vitamina? Será que isso aqui recupera a minha vida, velho? Se recuperar GG, hein? Porque, cara, eu vou morrer se eu continuar desse jeito! O bichão quase me matou ali, velho! Pelo amor de Deus, eu não poderia olhar pra ele, cara! Mas tá bom, né? Vamos continuar seguindo em frente, abrir essa porta aqui! Ótimo! Vamos ver o que que tem aqui! Ai, caramba! Merda! Eu nem sou cagão com esse tipo de jogo, né? Pelo amor de Deus! Vem! Do nada esse armário caiu aqui na minha frente! Como é que eu não vou ficar me assustado? Como é que eu não vou ficar com medo, velho? Que bagulho estranho! Pelo amor de Deus! Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? E pelo visto tem, galera! Tem esse band-aid aqui! Isso aqui recupera a vida! Ah, recupera! E o que que essa vitamina faz? Ué! Se isso aqui... Se o negócio recupera a vida, essa vitamina faz o quê? Mas tudo bem, né? Vamos continuar seguindo em frente! Pera! Galera, tem alguma coisa errada aqui! Mano! Essa porta aqui acabou de queimar! Queimou, mano, o número da porta! E era o número 14! Essa porta aqui é o número 14 e ela foi queimada! Essa daqui é o número 14 também, velho! E a próxima seria o número 15, a lá de cima! Eu continuo seguindo reto ou vou pra lá? Mano! Eu vou seguir pra aí! Eu vou pra cima! Eu vou pra cima! Eu tô com medo, cara! Tô com medo! Tô cagado de medo! É sério! Eu tô cagado de medo e não quero ir pra lá, não, cara! Deve ter um capeta me esperando naquela porta! Sai fora, galera! Sai fora! Ué, por que que a luz piscou? Ué, 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 ué! Quem não pagou a luz? Quem foi que não pagou a luz, cara? Oxi! Ah, tá bom! Pera! Ai, caraca! Tá vindo o bicho! Tá vindo o bicho! Tá vindo o bicho! Caraca! Véi! Cara! Tá falando em isqueiro, né, galera? Esse isqueiro que eu tô segurando, eu nasci com isqueiro, não sei porquê! Mas, mano! Mano, isso tá de brincadeira! Quer dizer que toda vez que pisca a luz vai aparecer esse demônio aí atrás de mim? E que corredor enorme é esse que não tá nem um pouco convidativo? Mano! E tem um relógio aqui, véi! Pra que que serve esse relógio? Sei lá, mano! Serve pra nada! Mas tá bom, né, galera? Tudo bem! Tem mais um band-aid aqui, mais um negócio de curó, ótimo, mano! Isso aqui vai ajudar demais! Eu já tava quase morrendo mesmo, galera! O negócio de cura tá aparecendo bem agora que eu preciso! Aleluia, né? E chegamos em uma porta que tem uma fechadura, número 18! A gente precisa achar alguma chave, né, galera? O estilo das outras, né? Então vamos procurar a chavezinha aqui de novo! Que saco! Olha, galera! Eu não achei a chave, mas achei um band-aid aqui pra me curar! Aleluia! Achei essa bendita chave! Pelo amor de Deus, galera! E pelo visto, essa luz amarela aqui! Amarelo! Cara, eu tô daltônico, não é possível! Como é que eu confundo azul com amarelo? Mas tudo bem, né, galera? Essa luz azul aqui mostrou exatamente onde tava essa chave, cara! Que da hora, mano! Gostei, hein? Mas agora a gente tem que dar toda essa volta aqui pra voltar naquele bendito lugar onde a gente tem a porta número 18! Pelo amor de Deus! Abrindo aqui essa portinha e beleza! Chegamos em outra porta que tem mais um cadeado e eu vou ter que procurar de novo uma chave aqui! Achei, galera! Olha lá! Fez um barulhinho e a chave tá aqui, ó! Caramba, que da hora! Assim, evita muito o meu tempo, né? Poupa demais o meu tempo! E agora é só eu abrir essa porta e ver onde é que eu cheguei, né, galera? E eu não cheguei em lugar nenhum! Eu, de novo, tô na porta aqui que eu não tenho bosta nenhuma! E é pra cá pra gente ir, né? Beleza! É pra ir pra cá, né? Beleza! Então vamos descer aqui embaixo! Beleza! A gente tá chegando aqui e não tem nada! Na verdade, tem sim! Tem uma alavanca! Vamos puxar sim, galera! Vamos puxar essa alavanca! E eu não quero continuar aqui! Deus que me livre! Com certeza tem um tinhoso me esperando ali! E eu vou pra porta de número 22, mano! E não tem nada de novo! E beleza! Eu vou continuar seguindo em frente aqui! E a gente chegou a mais uma porta escuraça! Demais, velho! Eu não quero ficar aqui nem mais um minuto, por favor! E tá? Tudo bem? Agora a gente tá em um corredor extremamente suspeito! Como se viesse algum demônio atrás de mim querendo me perseguir! Não chega perto nem tenta correr atrás de mim, que é perna pra quem te quero! E tem duas portas de novo! Essa daqui é a porta número 27, velho! A próxima é 29? Nada a ver! Eu não quero nem testar o que tem ali atrás! Deve ter um demônio, com certeza! Eu vou pra porta de número 28! E tá certinho, mano! Agora vamos ver o que tem aqui! Não tem nada! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui! Tem uma chave! Pra que eu uso essa chave? Nem vi porta com cadeado ainda, cara! Será que tem aqui? Ah, tem sim, galera! Ótimo! Vamos passar por aqui! E o mais esquisito de tudo é os barulhos que eu fico escutando nesse lugar! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Tem um demônio aqui! Meu Deus! Piscou tudo de novo, galera! Piscou tudo de novo! Será que tem alguma coisa aqui? É, o bicho tá vindo! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo de novo, galera! Caraca! Meu Deus do céu! Velho! Que bicho esquisitão, velho! Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas ele tem um sorrisão, velho! Pelo amor de Deus! Tá! Porta de número 31! Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora! Eu não sei pra onde a gente tem que ir! Porta de número 32! Perfeito! Ó, caraca! Meu Deus do céu! Mano, o bicho apareceu bem na minha frente! Covarde dos infernos, cara! Que isso, cara! Pelo amor de Deus! Porta de número 33! Pera, por que que piscou tudo? Covardinho, bichão! Vem aqui, hein! Pera, o que que é isso aqui? Ué! É um olhozão gigante, preto, velho! Com massa do Venom! Sei lá! Isso aí, petróleo, mano! Se eu pegar um pouquinho, eu fico milionário! Pelo amor de Deus! Aí, seria bom, hein! Se fosse petróleo, hein! Mas tudo bem! Vamos pra porte de número 34! E de novo, esses olhos bizarros que estão me observando! Sai daqui! Pelo amor de Deus, cara! Ai! 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 Não, 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 não! Não! Isso aqui é bizarro demais! Sai! Sai! Cara! Cara! Mano, me arrepnei todo agora! Não! Sai fora, cara! Eu não quero nem saber! Caraca! Vem que cagaço que eu passei agora, galera! Pelo amor de Deus, cara! Pera, o que é isso? Mano, não! 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 O que é isso aqui? Não! Não! Sai! 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 Não! Pelo amor de Deus! Sai! Vai! Corre! Corre! Eu tô virando atrás de mim, galera! Não! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Corre! Corre, galera Socorro, socorro, socorro Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ele tá do meu lado Ele tá muito atrás de mim Galera Ele tá muito, muito, muito do meu lado Me dá um minuto, por favor Só um minuto O bicho me perseguiu Não, cara, eu tô falando sério Eu tô tremendo, velho Que merda foi essa que aconteceu? Mano, o que foi que aconteceu, cara? Não, 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 sai, sai Pelo amor de Deus, não quero nem saber o que aconteceu Mano, eu só tenho que sair desse lugar logo Por favor Pera aí, que porta que eu tava? Não, não, não Que porta que eu tava? 42, 43 Galera, pera, pera, pera Eu vou nessa daqui, na 42 Por favor, por favor, essa daqui, né? Ai, 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 caraca, que susto Nossa, merda Que susto do caramba Nossa, cara Galera do céu Que cagaço Mano Eu não falei que tinha o demônio aqui atrás dessa porta Nunca mais eu passo ali perto Não, cara Pessoal, eu dei uma andada aqui depois daquele susto Que, pelo amor de Deus, velho Eu cheguei em uma biblioteca Eu não sei que lugar é esse aqui não, velho Eu cheguei na porta 49 Agora a próxima seria 50 E pelo... Eu tô ouvindo alguma coisa Pera aí, vocês tão ouvindo? Escuta só, galera Cês ouviram isso, pessoal? Não, pera aí Não é possível Pera aí, eu tenho que pegar a vida, galera Porque eu acho que na próxima vai ter bichão, mano Eu acho que na próxima vai ter bichão Não é possível Pera aí Eu girei esse globo pra quê? Pra que que eu girei? Tá, eu não quero saber, não Mano, eu tô ouvindo um capeta ali atrás da porta, galera Eu não quero passar ali, não Sai fora Cara, o que vai ter ali atrás dessa porta? Eu tenho quase certeza que vai ter o tinhoso aqui atrás dessa porta Porque olha que lugar macabro Não, tá de brincadeira Não, pera aí Esse bichão Cara, ele tá ali Mano E ele não me viu Ah, eu entendi a mecânica do jogo Eu tenho que fazer silêncio Porque eu... É bem lógico, né, cara? Eu tô numa biblioteca Eu tenho que fazer silêncio Porque o bicho é cego Ele só tem um bocão assim na frente Que com certeza ele vai usar pra me comer, velho Credo, velho Sai fora Tá, tá, tá Cadê? Cadê? Cadê o livro que eu tenho que procurar? Eu sei que eu tenho que procurar livro Ó, tem mais um aqui, ó Tem mais um aqui Tá, triângulo 7 É um tipo de código Pra que eu tenho que usar código aqui? Deixa eu ver Tem outro livro aqui Um... Um... Sei lá Um losangulo É um losangulo Beleza Tem mais um livro azul aqui Estrela 9 Tá Tem mais um aqui Tem mais um aqui Beleza Peguei Ó, tem mais um aqui, galera Pera O bicho tá aqui do lado Eu não posso fazer barulho, velho Beleza, peguei mais um, galera E o bicho tá bem aqui do lado, cara Eu tô... Eu tô mais tranquilo Porque agora eu sei que ele é cego, galera É bem mais de boa andar por aqui Mas tá bom Não sei o que tem que fazer Eu acho que tem que subir lá em cima Pra pegar o código Peraí, peraí Essa luz azul aqui é de dica, hein Pera 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 Caraca, que susto Nossa, velho Beleza, galera Eu tô de volta aqui Eu tive que reviver, mano Pelo amor de Deus O bicho tá ali do lado, ó Dessa vez eu vou ficar parado Porque eu não posso nem me mover Que nem o jogo disse Eu não posso me mover Eu não posso fazer nada, velho Porque senão o bichão vai me pegar, cara Nossa, dessa vez eu tô cagado de medo, galera É sério Nossa, pelo amor de Deus Mas tudo bem, galera Eu vou... Eu vou vir aqui, ó E vou pegar esse papelzinho, né, mano Que é esse papelzinho que eu tinha que pegar, né Pera Aqui mostra o código Eu já entendi como é que funciona esse código Eu vou precisar de um losângulo Já tenho, que é 4 Eu vou precisar dessa outra forma geométrica Que eu não sei o nome Mas é 1 Eu preciso do triângulo Que eu já tenho É 7 Eu preciso do círculo Que eu já tenho Que também é 1 E eu tenho o quadrado Que eu tenho que procurar, galera Eu preciso procurar o quadrado Mas onde que ele vai tá, velho? Não, mas pelo visto Eu tô vendo daqui o... O... O livrozinho O livro tá ali Eu espero que seja o quadrado, né A gente precisa desse quadrado, então E vamos subir lá pra cima, né, galera Não é o quadrado que a gente precisa E achei, galera Ele tá aqui, ó O livro tá aqui Esse é o código aqui, mano Beleza, galera Acabei de ver o código Ele é 48713, mano Beleza 4 8 7 13 7 e 3 Foi? Foi! 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 Consegui, galera Consegui! Escapei Escapei Mano Mano Nem que a pau que eu escapei, galera Cara, nem eu tô acreditando no que eu acabei de fazer, galera Eu simplesmente consegui escapar daquela porta, velho Pelo amor de Deus Agora tem as outras portas pra gente passar, né A gente tá nas 52 agora Temos que chegar nas outras portas, pessoal Pera aí Que lugar é esse? Ué! Oxi! Ué! Que que é isso, mano? Que que é isso? Aqui tem um isqueiro que a gente compra com 100 moedas Opa! Que isso, velho Beleza Tem um crucifixo Não quero nem pegar nesse aqui Isso aqui é... Não sei o que é isso aqui Também não quero pegar nem nisso aqui Isso aqui também não sei Não quero nem pegar nisso aqui Ah, não Vai, vai Toma aí 10 moedinhas, vai Eu acho que você precisa Precisa de mais um pouco? Pega aí, pega aí, pega aí Deixa eu ver aqui Mano Eu não sei Vai Desliga esse rádio Desliga, mano Não dá nem pra desligar o rádio Pelo amor de Deus Isso aqui é um esqueleto, cara Que que é isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa nele Tem alguma coisa E... Né, né Não tem nada, mano Que que você quer? Eu vou pegar um isqueiro aqui pra mim Que eu preciso Eu gosto muito de isqueiro, galera E eu vou precisar também do que, mano? Essa chave aqui eu não quero, não Eu vou pegar mais... Eu vou pegar esse aqui também Que eu vou precisar Esse aqui é da hora E é só isso que eu vou pegar, mano Pera aí Eu achei uma abertura aqui, cara Do nada Que abertura é essa? Que que tem aqui? Ah, não Tá de brincadeira Não Não Eu não vou ficar aqui Não Eu não vou entrar naquele lugar ali Nem que a pau Ainda mais no escuro Ah, não Tá de brincadeira Vai Mano Eu tenho que achar uma lanterna, galera Ó lá, galera Eu ouvi um psiu Pera, o que? Cadê? Ai, ai Caraca Que susto Nossa, velho Galera do céu Que que era aquilo, velho? Do nada Um bichão apareceu ali E tá tudo escuro, galera Não sei se pra vocês também tá tão escuro assim Mas eu vou aumentar a luz aí pra vocês, né? Pelo amor de Deus Não tem como não Ah, tá ali, ó Tá ali, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá aqui a alavanca Beleza, puxei ela Ai, caramba De novo Que saco, cara Essa luz azul aqui salvou, hein? Beleza Vamos continuar seguindo em frente Luz azul salva demais, cara Aqui caiu de novo o negócio Só que eu sei que não vai ter bichão Pera, pessoal Eu agora cheguei em um hospital E tá cheio de olho aqui Então, de novo Vou ter que fugir daquele bichão Não é possível, velho Não é possível Pelo amor de Deus Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, cara? Ué, não sei o que é isso aqui, não É uma porta ali Eu não vou nem abrir Não tem nada ali nessa porta Eu vou abrir, não Deixa eu ver o que que tem aqui É, e pelo visto não tem mais nada Só tem olho Será que a gente vai ter que fugir do bichão de novo? É, galera A gente vai ter que fugir dele de novo E dessa vez Vocês vão ver uma cena de filme Meu caramba Vocês vão ver eu me cagando de medo Corre Mano Eu espero que isso aqui não seja mais difícil Velho, tá tudo vermelho Cara Dessa vez ele vai vir de novo com tudo, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, corre, corre Corre, corre Pera Pera Aqui Corre de novo Pera Pra onde? 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 Segue em frente Corre Tá Pra cá Então a gente segue em frente de novo Corre Beleza Pra direita Não É pra em frente de novo Caraca, velho Caraca Corre Corre, velho Pelo amor de Deus Mano, vocês não tão ligados no medo Que eu tô desse bicho aqui De novo me pegar, velho Por favor, não vem não Não vem não Ah, dessa vez ele tava lá atrás Tá o caramba Sai Sai Ai, nossa Eu juro que ele ia ter que correr de novo Eu cheguei em um corredor grandão de novo, galera Eu pensei que ele ia vir correndo Ia ter que correr de novo Nossa, cara Que tenso Pelo amor de Não 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 Eu quero voltar de onde eu tava Não quero voltar mais pra lá, não Lá tá cheio de capeta Não sai fora, galera Não, não vou ficar aqui, não Ai, o pior é que essa porta tá trancada Então eu vou ter que ir pra escuridão Tios Você tá aí, tios Você tá, né Você tá me esperando, né Não, velho Não me espera, não Não tenho nada pra você, não Eu só vou seguir em frente Corre Pera, pera Vai, vai, vai Abre a porta, abre a porta Abre a porta Desce aqui Vai, vai Bora, bora, bora Sai Aleluia Consegui Consegui Ótimo, galera E a gente já tá chegando na porta de número 100, mano E pelo visto eu cheguei em uma sala diferente Caraca, velho Nossa Que da hora, galera Mano Eu saí pro lado de fora aqui do hotel, cara Olha essa estátua aqui bizarra, galera Não Vou dar o pé daqui Mano Que da hora esse quintal, galera Olha isso aqui Velho Parece até um hotel infinito, né Caraca, velho Vou seguir em frente Pra tentar não morrer, né, galera Segui em frente, mano Só segue em frente Beleza Porta número 90 Tá tudo escuro Segue em frente Que eu sei que ali tá a porta Ah, de novo, não Não Eu tô sem isqueiro Tô sem lanterna Tô sem nada Eu não tenho nada Não tenho absolutamente nada Não tem como ficar aqui, não, cara Como é que eu vejo? Cara Galera Pera aí Vocês viram Vocês viram Eu não tô ficando louco Vocês viram Que aquele bichão De novo apare... Pera Aqui Tá aqui Ótimo Vocês viram que aquele bichão De novo apareceu E dessa vez eu não tive nem sinal Que ele apareceu Cadê o bicho? Ele vai vir? Não Ele não vai vir Ótimo, galera Ótimo Eu nem sei que porta que eu tô E o bichão não vai vir ainda Ai, caraca Que susto Nossa, filha da mãe Galera do céu Depois de tanto tempo Finalmente consegui fazer isso de novo Eu tive que rejogar isso aqui tudo Umas 3, 4 vezes No caso 4 Só pra eu chegar aqui na porta De número 100 Que, meu Deus Eu não quero nem ver o que tem atrás disso Mas eu vou te falar Que trabalheira De chegar aqui de novo, galera Todas as portas Você não sabe a hora certa Que o rush vai vir E você tem que ficar esperando no armário Caso você ouça o barulho dele Se esconda na mesma hora Pra não morrer Só que, galera Eu não sabia disso E morri umas 4 vezes Pra chegar aqui Mas tudo bem Agora que chegamos A gente tem apenas um objetivo Escapar desse lugar maldito, galera Vamos, vamos, vamos Porta de número 100 E que lugar é esse? Galera Pera aí Mano, que lugar bizarro É esse, cara? Oxi Eu não tô entendendo, mano E onde que eu tô? Pessoal, pera aí Parece tipo um laboratório, né, galera? Nossa, velho Seria muito massa Se eu pudesse passar nessas grades Tá ligado? Seria muito show, galera Não sei o que que tem ali atrás Mas tudo bem Mano Olha esse lugar, galera Caraca Será que quando a gente abrir isso aqui A gente vai escapar? Porque aqui tá o símbolozinho da saída E eu espero de verdade, hein Só deixa eu ver se eu encontro Alguma gavetinha Aqui eu preciso de uma chave Infelizmente eu não tenho nenhuma chave Mas tá Vamos puxar essa alavanca Eu preciso de uma corrida Porque eu tô várias vezes aqui Cortando só pra tentar zerar de novo Mas não dá Mano, depois desse stress todo Eu tenho que tomar um acalmante de camomila ali, galera E quer saber mais? Eu vou pra terapia Porque eu ganho mais, mano Não dá pra jogar isso aqui mais Fui